Estamos começando agora o programa de Raul Marcelo, prefeito. Eu nasci na cidade de São Pedro do Turvo, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. E vim ainda criança de cola aqui para Sorocaba, para morar aqui na Parada do Alto, exatamente nessa rua, a rua Itatiaia, nesse número, número 60. E foi aqui que eu tive meu primeiro contato com Sorocaba, vivendo aqui até os 6 anos de idade. Depois eu e minha família nos mudamos para cá, na Barcelona, na rua Guatemala, número 769. E eu vivi aqui dos 6 aos 10 anos de idade com a minha família. E foi aqui na Barcelona que eu tive os meus primeiros contatos com as letras. Fui alfabetizado nessa escola, Francisco Eufrazio Monteiro, uma escola pública aqui da Barcelona. Foi assim que começou a minha história em Sorocaba. Cota Raul! Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história na zona norte de Sorocaba. Nós estamos na Vila Almeida, exatamente na rua Ministro Salgado Filho, número 1180. Foi aqui que eu vim morar com os meus pais quando eu tinha 10 anos de idade. Tenho muitos amigos do peito, que eu carrego até hoje. Aqui eu também fiz a minha primeira comunhão, na comunidade Cristo Libertador, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Concluí também o segundo ciclo do ensino fundamental na escola Lauro Sanches, que aliás, voto até hoje. Encontro muitos amigos quando eu vou voltar. Minha família construiu essa casa, no número 79, aqui na rua Luiz Brenga, no Jardim São Mateus. Um bairro também da zona norte, ao lado do Jardim São Conrado. E eu vim morar aqui com a minha família quando eu tinha 12 anos de idade. Morei muitos anos nessa casa, fiz muitas amizades aqui. Aliás, quando me elegi vereador, morava exatamente nessa casa. E pude trabalhar como vereador para construir o Parque da Formosa. Esse belíssimo parque tão importante para a zona norte da nossa cidade. Depois disso, fui estudar letras na Universidade de Sorocaba, sendo eleito presidente do Centro Acadêmico. Logo em seguida, me tornei professor da rede pública, lá no Dionísio Vieira, uma escola pública da rede estadual da zona norte, no bairro Paineiras. Sou casado há mais de 10 anos com a advogada e professora universitária Maria Elisa. Com quem tenho dois filhos, o Raul Marcelo Júnior, de 8 anos, e o Ítalo Marcelo, de 5 anos. E essa é um pouco da história do cidadão sorocabano, Raul Marcelo. Sorocaba precisa de mudanças. E eu me preparei para esse desafio. Construímos coletivamente um amplo programa de governo. Do tamanho dos desafios que estão colocados para a nossa cidade no futuro. Foram reuniões, seminários, mais de 500 sorocabanos participaram desse processo. Especialistas do Brasil inteiro vieram a Sorocaba colaborar conosco. Hoje eu tenho um programa de governo para o futuro da nossa cidade. Conheça as nossas propostas. Vem comigo. Compartilhe o novo. O programa de governo do Raul Marcelo está dividido em cinco eixos principais. Sorocaba do futuro. Sorocaba do desenvolvimento. Sorocaba dos direitos. Sorocaba da liberdade. Sorocaba da ciência. O programa Sorocaba do futuro é um projeto de acompanhamento das gestantes e crianças da nossa cidade. Vou criar uma ampla rede de proteção a gestantes em nossa cidade. Serão reuniões semanais com a presença de médicos, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros. Para que você, futura mãe, tenha total proteção. A Sorocaba do desenvolvimento vai reabrir os programas de qualificação e capacitação profissional para inserir os jovens e desempregados no mercado de trabalho. A Prefeitura de Sorocaba é uma das que mais contrata em nossa cidade. Vou usar a lei de licitação a nosso favor para enfrentarmos esse ambiente de crise. Infelizmente, mais de 15 mil concidadãos nossos perderam o emprego no último período. E a Prefeitura não pode ficar passiva diante dessa situação. Vou usar a lei de licitação para contratar direto dos empresários e empreendedores de Sorocaba, para gerar empregos na nossa cidade. A Sorocaba dos Direitos vai garantir a qualidade dos serviços oferecidos pela Prefeitura e promover a valorização do servidor público. Precisamos fortalecer os serviços públicos em nossa cidade. Começando pela saúde, que não vai nada bem. A educação, sobretudo a infantil, também será uma prioridade em meu governo. E o esporte e a cultura, que são direitos fundamentais e nós vamos garantir. O programa Sorocaba da Liberdade defende uma cidade livre e democrática, onde todas as pessoas tenham acesso e opções de lazer e serviços públicos. Vamos garantir que toda a nossa população possa utilizar os equipamentos públicos existentes nas várias regiões da nossa cidade. Para isso, vou atualizar e modernizar o transporte coletivo em Sorocaba, com o Conecta Sorocaba, integrando todos os modais, o transporte de ônibus, as ciclovias e também a utilização da nossa linha férrea. O transporte coletivo e o deslocamento em Sorocaba é um direito. Esse é o nosso compromisso com você. O Sorocaba da Ciência vai aproveitar todo o conhecimento científico produzido em nossas universidades para aplicar na gestão pública. Vou modernizar a administração pública em nossa cidade, integrando a nossa prefeitura com as nossas cinco universidades, sete faculdades. São mais de 50 mil graduandos e milhares de pesquisadores. Quero aproveitar esse conhecimento técnico-científico para avançar com a qualidade de vida da nossa gente. Bota Raul! Bota Raul! Bota Raul! Bota Raul! Eu sou o Raul Marcelo, deputado estadual daqui de Sorocaba. Sei que é possível fazer diferente. Aliás, é o que eu tenho feito e vou continuar fazendo. Esses são os cinco eixos do nosso programa de governo, construído com a participação popular, porque eu acredito que são as pessoas que transformam a realidade. Dê uma chance à mudança. Vamos juntos fazer o sol brilhar em Sorocaba. Vem comigo, faça parte da nossa campanha. Bota Raul! Raul Marcelo é do povo, compartilhe o novo, pra Sorocaba avançar. O futuro é agora, chegou nossa hora, de ver o sol brilhar. Vota Raul! 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 Vote 50, Raul Marcelo! Raul! Raul! Vota Raul! Como deputado, Raul Marcelo é um dos que mais conquistou recursos para Sorocaba. Segundo o jornal Cruzeiro do Sul, entre os anos de 2007 e 2011, Sorocaba recebeu 5,2 milhões de reais em recursos do governo do estado de São Paulo através de emendas de deputados. Desse valor, Raul Marcelo é responsável por 2,2 milhões. São muitas obras, reformas e diversas conquistas para a cidade. Tudo começou em 2007, quando nós nos reunimos com o Raul aqui na escola e enviou a necessidade de a gente cobrir essa quadra. E foi exatamente com o mandato do Raul Marcelo que em 2008 nós conseguimos que efetivamente essa quadra fosse coberta, refeita, a parte tanto estrutural como de piso. Sempre procurando fazer tudo o que era possível para o bairro. Inclusive é que esse parque aqui foi uma das iniciativas dele para a construção desse parque. Lutou, lutou, conseguiu o recurso e fez. O Raul lutou muito para melhorar mais o postinho do Mineirão. E teve êxito, porque quando ele estava na luta, ainda está na luta. Raul Marcelo não brinca em serviço. São mais de 20 anos de vida pública, muitas conquistas para Sorocaba e a ficha limpíssima. Vota, Raul! Você vai ser o nosso candidato, o nosso prefeito para governar Sorocaba com amor, com justiça e com dignidade. Vota, Raul! Vota, Raul! Raul Marcelo é do povo, compartilhe o novo para Sorocaba avançar. O futuro é agora, chegou nossa hora de ver o sol brilhar. Vota, Raul! Raul, Raul! Vote 50, Raul Marcelo! Raul, Raul! Vota, Raul! Raul!